MÚSICA Saiu de casa com mochila pronta pra estudar Diminuiça e as suas pernas brilham mais que o sol Na moça rola maquiagem espelho lápis e pincéis Chegou na escola e deu a volta pelo jeito ela só quer variar O ano foi passando e suas notas não faziam sucesso Nas rodas da galera o papo que rolava era sexo Sabia tudo seu braço em comigo deixava todo mundo louco Essa menina não quer nada pelo jeito ela só quer variar Assim você vai se dar mal Assim você vai levar pau, pau, pau Assim você vai se dar mal Assim você vai levar pau, 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 pau Tá todo mundo vendo você não tá levando ao céu Menina por favor, menina tem que estudar O mundo não é só surpresa, não é só mistério Levando a vida desse jeito você vai dançar 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 Os cheiros que as amigas lidavam não faziam sentido Torcia a cara e dizia não se grilem comigo Não tenho medo Não tenho medo do perigo Não Eu corro saldo pulo e grito Não Essa menina não quer nada pelo jeito ela só quer variar Assim você vai levar pau, assim você vai levar pau, 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 pau Assim você vai se dar mal, assim você vai levar pau, pau, pau... Assim você vai se dar mal, assim você vai levar pau, 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 pau Assim você vai se dar mal Assim você vai se dar mal Assim você vai levar a val ousa Assim você vai levar pau Assim você vai levar pau